E tem alguém que está falando com alguém aqui Você quer vir? Eu te vi Você tem coragem Fala pra Deus, fala pra mim mesmo Tem uns crente aí que quando eles começam a fazer as perguntas Já vai responder, não, seu negócio é com Deus, não é comigo Ele tem um nada de Deus Deus vai bancar tudo Se for vai pra fora do país, ele vai bancar até avião Mas ele está perguntando, tem coragem A família é tudo Você quer ir com a família ou quer ir sem? Porque se você quer ir com a família, então deixa eu dizer uma coisa Espera mais um pouquinho Porque Deus vai mudar você e sua casa Deus, ele vai trabalhar na sua vida, no marido e nos filhos Porque Deus, ele não faz serviço pela metade Agora, se tu quer ir sozinho, quer deixar a casa aqui Então confia e deixa ele trabalhar Eu, irmão, graças a Deus eu vim pra minha família Mas eu sempre faço a obra e às vezes Deus me mandou com muitos filhos Ou com marido Mas eu não falo não, porque o negócio com Deus é estreito E falar não pra ele, você só vai falar uma vez Você só vai falar uma vez Maria estava na porta do túmulo Mas alguém chegou lá para tirar ela da frente daquele lugar Deixa eu dizer uma coisa que eu falei em poucas horas e ninguém entendeu Abraão quando saiu da tenta, saiu da porta do sofrimento Saiu diante da morta dele Foi o homem que reconheceu que ele era o homem de Deus Mas Maria, quando saiu de dentro do túmulo lá Quando ela virou, sabe quem foi que reconheceu ela? Pois Jesus de Nazaré é o nome do céu e da terra Senhor do Cristo, aquele que é, aquele que pode, que faz Aquele que arrependeu as catanas Aquele que arrependeu a tendenda do diabo O diabo é derrotado Ele foi bem na cruz do casal O mundo dele está projetado Na palma da mão de Deus Ele já não tem mais direito de ressaltar Para o lugar que eu e você vai Só vai eu e você Jesus está aqui E ele manda dizer para Maria Sai da tenta do sofrimento Sai da terra da morte Sai do cemiteiro O mundo aí fora não se pertence Aí não é o teu lugar Não é a droga Jesus está dizendo para alguém aqui É tempo de renúncia É tempo de escolha Jesus está falando com alguém aqui Ou fica ou fica Chega nesse negócio de um pé aqui e para lá Deus não quer crente raimundo não Deus é crente corajoso Que viste a camisa da salvação E da vida eterna Irmão, você sabe de uma coisa Eu, aleluia Tenho certeza Que, aleluia Eu tenho uma vida eterna E eu sei aonde eu vou Você sabe se você vai para subir ou descer Você sabe qual é o endereço Você sabe qual é o lugar que a naga acelha Que Deus, ele preparou para você Você sabe qual é o lugar que o diabo preparou para você Deus está mandando para levantar a canaia Para alguém aqui Aqui fora é gostoso Esse mundo é bom Aqui você simplesmente sabe que vai morrer ou morrer ou acabou Mas Deus tem uma coisa Existe um lado espiritual Existe um mundo que você nunca viu Existe um mundo que o diabo preparou para a canaia Existe um mundo que o diabo preparou para a canaia Existe um mundo que o diabo preparou para o diabo preparou para o diabo preparou para a canaia É dentro de ter a certeza Que se você morrer em carne O teu espírito vai esperar No lugar gostoso